Olá comandantes bem-vindos de volta aos três ranhos estamos aqui uma situação muito complicada por causa aqui do nosso tesouro nós estamos a perder muito dinheiro nós podemos aqui eu vou mostrar aqui estas regiões para o reino de som e estarão as regiões mais rígidas nós tínhamos basicamente então nós fomos de praia dois mil positivos para estenda da pior é que subiu os impostos fomos para menos três mil subindo se pode ficar menos 1490 mas continua a deixar aqui muito a desejar é assim nós tínhamos o chão estávamos a ganhar mil e tal agora estamos a ganhar 147 porque está tudo partido este é a nossa capital bom então eu não sei não não sei como é que vai ser o futuro e para já nós vamos fazer aqui esta batalha se der ainda não é quase que continuar o cerco e eu sinceramente não sei o que fazer aqui isto não vai se não vai estar nada fácil não sei se vou conseguir continuar esta campanha ou não é porque sem dinheiro e a senha não podemos fazer nada é porque estes aqui começam a perder tropas mas ou sofrer desgaste e eu vou ter que dizer adeus a algum exército talvez este aqui mesmo assim ainda não é não é o suficiente mas não é assim homem já estamos no positivo e recrutaremos mais quando for possível então é que será que a gente consegue partir para o arrozal não ainda não mas que é neste turno nós não conseguimos fazer nada estamos com com isto no máximo quer dizer que as províncias vão começar a regular todas aí a tortinha direito e a cancára e nem sei se vale a pena manter esta malta aqui eles sozinhos também não fazem nada primeiro aos 700 não e vamos começar a ver aqui o nosso exército e vamos determinar o tudo Certo, bem está claramente o lado do inimigo. Nem sei se vale a pena travar esta batalha. Vamos travar. Vamos travar. Vamos travar. Mais uma vez estamos aqui sem proteção nenhuma de muralhas, sem torres, sem nada. Portanto, eu acho que isto não vai resultar. Eu também estava ali a ver que eles têm níveis muito superiores aos nossos, por isso não mexeram, não. Vamos ficar então à espera deles. E vemos o que é que se pode fazer, não é? Vamos tentar ir aos arqueiros deles primeiro. Vamos aqui àqueles. Vamos lá. Vamos! Espeis até as defensively! Os tempos estão chegando! Vamos voar! Vamos! Vamos, os tempos estão chegando! Me, Craven! Run! Race spears! Go, go, go! Kill them! Do your attention, Spearman! Go! Look, the enemy run! Craven! Ready, Bo! Luz! A gente não conseguiu segurar aqui com um bocado de muita sorte, não é um bocado de muita sorte, a gente consegue fazer aqui alguma coisa, a gente vai focar-se nestes. Eles já estão a fugir, eles já não têm, com um bocado de sorte, com muita sorte, a gente consegue fazer aqui isto, já estão aqui a fugir também, e agora sim está na hora de irmos com os arqueiros. Vocês, vem para aqui também. Pronto, vem para aqui, não tem, não faz mal. Os inimigos também já não têm muita munição, esta malta vem para aqui, disparar para ali. Vocês podem disparar para ali. Pronto, aqui o centro já foi. Estão agora aqui a disparar flechas, mas... Isto já não vai fazer aqui grande coisa, falta-me aqui a cavalaria para dar aqui uns toques por trás. Pronto, já está. 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 Se inscreva-se na boração do bêbado. Pega-se. Não fujem, tá. Não fuja um pouco. nem sei se conseguimos dar aqui grande dano no inimigo e sinceramente bem sobraram 1.700 sempre há um bocado do que eles tinham antes e se eles perderam metade das tropas mas nós podemos mais outra e agora estamos aonde isto é eu gostava de saber que cidade era esta e certo chan ok chan é a nossa capital nós só temos esta malta aqui a defender 2 mil e 500 homens e aí eu cliquei de pegar não foi eu queria desculpa eu queria clicar de lugar e aí e desculpa pessoal eu queria ter que ficar de lugar porque não há maneira nenhuma de nós ganharmos isto e nós perdemos a nossa capital e aí E aí E aí A última coisa que eu quero é mais outra guerra, não é? Enfim. Agora também temos uma rebelião. Ai, ai, bem, perdemos esta parte toda, perdemos as partes mais ricas, não sei como nós estamos com a positiva, deve ser por causa dos impostos também. E temos uma rebelião em cima disto tudo. Ah, mas podemos fazer aqui novas regras, novas tecnologias, digo. Eu gostava desta aqui que me dá ordem pública e depois me chega ali a menos corrupção. Portanto, vamos fazer isso. Temos aqui muita revolta iminente. Menos 94, menos tal. Ai, ai. Assim, nós temos aqui um full stack inimigo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma rebelião. Oito full stacks inimigos. Não sei se contei este ou não. Nove. Temos aqui outro. Dez. E nós temos o quê? Temos... Nós temos três exércitos e um bocadito. E não temos propriamente muito dinheiro para contratar mais exércitos. Por isso, malta, eu não sei. Sabem que mais eu acho que vou ficar por aqui nesta campanha. É que o meu objetivo era fazer uma campanha rápida com o Tsar Tsar. Mas tudo aquilo que a gente conseguiu conquistar até agora, nós vamos perder nos próximos turnos. E os próximos dez turnos vão ser de caos. Vamos perder o norte todo. Aqui ainda precisa da nossa região mais rica. Aqui, como não temos muito dinheiro para contratar novas tropas. A sul também, apesar de estarmos a ganhar, não vamos poder reforçar muito. Portanto, a guerra vai-se prolongar aqui. E a demorar para ir mais uns 30... Se calhar não 30, mas pelo menos mais uns 20 episódios para nós sermos em produtos da China, da maneira que o que está a ir. Isso é muito para mim. Por isso, com muita pena minha, eu acho que vou ter que acabar aqui esta campanha. Vou acabar aqui esta campanha sem sermos em produtos, mas estão, quer dizer, nós somos em produtos. Ah, não, nós deixamos agora a rainha. Já não somos em produtos da China. Ok, ainda por cima é isso. Portanto, sim, eu acho que vou ficar por aqui. Até porque o meu tempo agora para gravar é escasso e há outras campanhas aí em aberto que eu queria fechar. Por isso, eu acho que vou ficar por aqui, talvez, quando voltarmos aqui ao Três Reinos, talvez a gente faça sem ser em modo do recorde, como é que é o outro modo mais do romance. Acho que é isso que eles chamam de romance. Porque eu, aí sim, acho que vale muito a pena nós equiparmos os generais com as armas especiais. E depois vemos mesmo essas armas aí no campo de batalha. Portanto, isso acho que vai ser engraçado. Portanto, eu talvez faça uma coisa dessas. Não sei, ainda não me decidi. Mas, mas pronto. Aprendemos, pelo menos aprendemos as mecânicas principais do jogo. Gostei, gostei. Ao fim de não sei quantos turnos, acho que vamos em 130 turnos, mais ou menos. Estou a gostar do jogo, acho que é um bom jogo. E é um jogo que eu quero voltar a ele qualquer dia. Mas, por já, encerramos aqui, então, a nossa campanha com o Tsao Tsao. Muito obrigado a quem esteve aí em todos os episódios a acompanhar. Não se esqueçam de deixar também o vosso like, subscrever-se se ainda não tiverem subscrito. E vejam, então, as outras campanhas aí do canal. Campanhas já feitas também. Tenho Empire Total War com Portugal e o Darth Mod. Também Empire Total War com o Darth Mod e com as três colónias. Aquelas colónias que vinham a ser transformadas depois, mais tarde, nos Estados Unidos. E tenho também Total War Home 2 com o Divido Impera e com o Cartago, que é um mote excelente para a Home 2. Eu também tenho um vídeo de como instalar, portanto, não se esqueçam de seguir lá e também as outras campanhas que estiverem a decorrer aí no canal. Portanto, vejo-os no outro vídeo. Fica bem, adeus. Fica bem, adeus.